Olá! Neste vídeo você vai ver a gravação de um seminário de web que eu fiz sobre o tema recalque, que além de tratar especificamente do conceito de recalque, eu traço uma linha histórica que vai antes de Freud, como que se enxergava esse conceito antes de Freud, os desenvolvimentos dentro de Freud e como que se deu historicamente esse desenvolvimento tanto na escola francesa quanto na escola inglesa de psicanálise. E se você gosta deste e outros temas de psicanálise, não deixe de assinar o canal e ativar as notificações. Bom vídeo! Bem-vindos a mais um seminário de web. Eu sou o Alexandre Sclaps, Alex Sclaps, eu sou psicanalista, atendo aqui em São Paulo, aqui na região da Paulista, como online. Sou escritor, palestrante, diretor da Escola Paulista de Psicanálise e do Instituto Melanie Klein, sou ator do livro A Pobreza, do Analista e Outros Trabalhos. E atendo aqui em consultórios adultos e adolescentes, online e presencial. Antes, alguns avisos, formação em psicanálise com novas turmas, com nova turma, né? Só vai ter uma turma agora em agosto, dia 14 de agosto. A gente tem curso online, introdução ao pensamento de Freud. É um curso de aulas gravadas, são mais de 30 vídeos, apostila, tutoria, exercícios, etc. É um curso bem bacana para quem quer ter uma ideia geral do pensamento de Freud. Está aberta inscrições também para os grupos de estudo do Instituto Melanie Klein, em Freud e Klein. Atendimento no programa de psicanálise da Escola Paulista estão com as inscrições abertas, preço bem camarada. As nossas publicações também estão com 50% de desconto, mas só no site da escola, tá? Em qualquer outra livraria está com preço normal, só no site da escola. Então, dêem uma olhadinha no meu canal do YouTube, novos vídeos sempre às terças-feiras, às 15 horas. Os seminários do ano passado estão sendo postados lá no meu canal do YouTube, bem como os seminários deste ano. Mas não deixem de participar, porque o que acontece? Aqui a gente pode fazer perguntas, aqui vocês conseguem participar, então dá para ter essa troca, tá? Então, vamos lá. O tema de hoje é o recalque. Para quem já acompanhou as edições anteriores, a gente já viu que a noção básica de recalque, ela já existia à época de Freud, ou seja, não era nenhuma grande novidade essa noção do recalque. Até a palavra já era usada na época do Freud, ele também tampouco inventou a palavra em si. Essa noção a gente vai ter no Brinquedo, em Janê, no Chile, Schopenhauer, ou seja, ela meio que já era comum à época de Freud. Quando eu digo comum, eu estou me referindo aos círculos, evidentemente, que trabalhavam com a questão da histeria. Eu acho que saiu hoje, não foi, Márcio, o webinário História da histeria, não foi? Saiu hoje, ontem, né? Ontem. Então, dê uma olhada neste webinário onde eu trato esta questão. Então, isso já era meio que conhecido, tanto na França quanto na Alemanha. Esta noção de recalque, ela vem de uma noção de esquecimento e lenhança. Ela sempre está, inicialmente, ligada à noção de esquecimento. E ela está ligada à noção de esquecimento desde a primeira publicação psicanalítica do Freud e do Breuer, que é lá nos estudos sobre histeria, comunicação preliminar, até o seu último artigo de técnica ou de psicanálise, um dos seus últimos artigos, escrito no seu último ano de vida, que é Construções e Análise. Então, esta noção de esquecimento e lembrança, eu quero que vocês guardem isso, porque isso vai ser útil nos próximos webinários e quando a gente for discutir, eventualmente, algum caso clínico e alguma questão de técnica. Basicamente, o que a gente tem, já brinquei, já trazia isso, é a noção de um sentimento desagradável e uma noção de defesa em relação a esse sentimento desagradável. Sendo que essa defesa era o esquecimento. É o esquecimento voluntário por parte do sujeito de um determinado sentimento desagradável. Essa noção de sentimento desagradável, ela vai ter algumas nuances, como, por exemplo, um trauma, como, por exemplo, um fato desagradável. Ela tem aí algumas nuances, mas, geralmente, a gente está pensando em alguma experiência emocional de tal forma que este sujeito não dá conta desta experiência emocional e faz um trabalho interno de esquecimento dele. Esta noção de um trabalho interno de esquecimento dele, o Freud dá uma noção de defesa. Alguém se defendendo em relação a este sentimento. E qual é a questão e qual é a importância da noção do recalque ou deste esquecimento voluntário, esse trabalho de esquecimento deste sentimento? Está ligado à noção de sintoma. Porque, segundo o Freud, isso também já era mais ou menos ali na época, este, o Janeli já apontava isso antes do Freud, era que este sentimento que foi posto de lado, recalcar e simplesmente colocar de lado, palavra em alemão implica, significa colocar de lado, retornava na forma de um sintoma. O sintoma era um representante deste esquecido. Recalcado, esquecido, eles têm, no alemão, uma raiz muito próxima. Então, a gente tem essa primeira associação, logo, na comunicação preliminar, entre o recalque e o sintoma. Como a gente viu no seminário Estudos sobre Histeria, o que vai variar é como eu acesso este esquecido, este recalcado. Na comunicação preliminar, a gente tem a noção de... Eu vou utilizar a hipnose para acessar aquilo que foi esquecido pelo sujeito. Essa é a primeira tentativa de Freud e Breuer, nesse sentido. Mas, para o final do livro, a gente vai vendo que o Freud descobre que não é bem simples assim. E aí surge a noção de transferência e a noção de resistência. Resistência e transferência. Mas, ambos... Ambas noções estão ligadas à questão de acessar este esquecido. E este recalcado. E a técnica, então, vai se desenvolvendo, até que pela livre associação eu conseguiria acessar este... Este recalcado, este esquecido, através do tratamento, da transferência e vencendo as resistências. Ok. Então, vamos prosseguir, porque agora eu preciso que vocês entendam... Para a gente entender o desenrolar do conceito, o seguinte. A diferença entre modelo e teoria. A diferença básica é a seguinte. O Hipócrates, ele acreditava que o que causava a histeria era... O útero e o útero era um animal. O útero era um animal que, segundo Hipócrates, esvagava pelo corpo da mulher quando não era devidamente alimentado pelo sexo e, por isso, isto causava os problemas na mulher. Ok? Qual a diferença se eu encarar estas afirmações que eu acabei de dizer como uma teoria ou como um modelo? Se eu acreditar, se eu encarar isto como um modelo, eu sei que o útero não é um animal. Mas me permite elaborar a seguinte questão. O que causa a histeria é a falta de sexo. Pronto. Porém, se eu encarar isto como uma teoria, implica que, se eu abrir uma mulher, com a sua barriguinha lá, vai sair um bicho andando e quicando pela sala. Porque teoria é o que é. Não é como se fosse um animal. O útero não é como se fosse um animal. Ele é um animal. Então, a diferença entre modelo e teoria é que, no modelo, se eu encaro o que está sendo dito como um modelo, eu sei que, se eu abrir, eu vou encontrar um outro. Se eu encarar como uma teoria, eu sei que, se eu abrir o ventre de uma mulher, eu vou encontrar um... Perdão, só para não entender. A diferença entre modelo e teoria é se eu abrir uma mulher no seu ventre, se eu acreditar numa teoria, implica que sai um bicho quicando. Se eu acreditar em um modelo, se eu estiver encarando isto como modelo, eu sei que eu vou encontrar um útero no órgão genital. Isso não é um animal. Vocês entenderam a diferença, pelo menos em termos de insight entre teoria e modelo? Porque é o seguinte, aí a gente vai precisar entender como que vai se comportar a noção de recalque na psicanálise, se teoria ou se modelo. Porque isso tem implicações muito grandes. Aliás, eu recomendo que vocês façam sempre esse questionamento, se, em termos de psicanálise, você está lendo uma teoria ou está lendo um modelo. Então, o que começa a acontecer com a noção de recalque? Que ela é criada, ela é trabalhada para explicar sintoma, para dar um norte para o tratamento. A gente começa a ter uma associação entre recalque e trauma. O Freud começa a vincular uma associação entre recalque e o trauma e, inclusive, ele formula a hipótese do trauma sexual, do abuso sexual infantil, que é o que causaria a esteril. Então, a gente começa a vincular trauma com o recalque e depois o sintoma. Uma segunda questão que a gente começa a associar à noção de recalque é recalque e sexualidade. Porque, obviamente, a noção de que a histeria era causada por abusos infantil, os pais abusando dos filhos, não se sustentou. E o Freud, ele faz uma... ele recoloca a questão não como um trauma real, mas como um trauma na fantasia e vem com a noção de sexualidade. Isso a gente viu no seminário de web, os três ensaios da sexualidade. Eu acho que isso também já está disponível. Tem uma série sobre os três ensaios e tem um webinário já disponível sobre os três ensaios da sexualidade. Mas, de qualquer forma, se a gente pegar a noção de sintoma, vocês veem que a noção de recalque se mantém, a questão só é o que é esquecido. O que vai se alterando é o que é esquecido. é uma situação ruim, no sentido de que é um tabef, é uma cantada de um amigo do meu pai, como no caso Dora, é um abuso infantil, como o pressuposto nos estudos de 1896, 1897, ou é simplesmente uma questão do desenvolvimento da libido em relação à castração que a gente tem nos três ensaios da sexualidade. Então, vocês veem que a noção básica de esquecimento ela se mantém, a noção básica de sintoma se mantém, o que se altera é o que é esquecido. Uma outra coisa que passa a fazer parte, antes de eu discutir a noção de... Deixa eu voltar para a sexualidade. Ficou claro que o que começa a ganhar corpo é a noção da seguinte pergunta, o que é especificamente esquecido que o sujeito força o esquecimento e que gera um sintoma? Ficou claro isso? Que ora é um acontecimento ruim, ora um trauma, ora sexualidade infantil, ora abuso. Então, eu vou tendo essa articulação de ideias em torno do que é esquecido. Tudo bem? Isso vai ganhando corpo. agora vem um desenvolvimento pelo Freud no sentido de que qual é o resultado deste esquecimento? O primeiro resultado que o Freud lista como esquecimento é o sintoma. Começa aí. Eu tenho um sintoma porque eu tenho um recalque que forçou o esquecimento de algo que retorna como sintoma. então eu tenho duas ações. Eu tenho esquecer e eu tenho o sintoma como um substituto desta lembrança do que foi esquecido. Tecnicamente o recalcar e o retorno do recalcado. Recalcar, esquecer, o recalcado, o esquecido, o retorno do recalcado, sintoma. E aí o Freud descobre logo nos estudos de hipsteria, em 1895, que se tratava, a transferência se tratava de um substituto do sintoma. Isso já está lá no último capítulo de estudo sobre hipsteria. Então, portanto, a transferência é também um retorno do recalcado, ou seja, uma forma de lembrança. Mais adiante, o Freud vai descobrir que o sonho, o sonho, a gente também tem um seminário de web sobre sonho e sobre estudo, sobre hipsteria, é o retorno do recalcado. Todo sonho é a realização de um desejo, um desejo que está recalcado. E por isso precisa ser disfarçado como na transferência e como no sintoma. Então, a gente começa a ter um desenvolvimento não mais do que é esquecido, mas do que acontece com este esquecido, com este recalcado. no caso, a gente já tem sintoma, nós já temos sonho, nós já temos transferência e o Freud vai pegar o ato falho e o xiste. Então, tudo começa a ser retorno do recalcado até que o Freud põe a noção de sublimação, que é, na verdade, um retorno do recalcado de forma que a sociedade não entenda aquilo como um sintoma. Outro dia, eu estava numa discussão e eu acho que foi na Martins Fontes no curso breve agora aqui em São Paulo e eu acho engraçado quando eu coloquei que louco é aquele que tem uma ideia que não é compartilhada por mais ninguém. Porque quando ela é compartilhada por todo mundo e aceita por todo mundo é uma sublimação. O Freud começa a dizer que o trabalho é uma sublimação, a obra de arte é uma sublimação, a nossa vida em sociedade é uma sublimação. Então, quando ele inclui a sublimação, ele põe a noção de sublimação, porque isso é uma noção que vem do retorno do recalcado. E diz que a vida cotidiana, na verdade, advém do recalque, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que toda a nossa vida mental é o resultado do recalcado. Porque sonho vira, ato falho vira, sintoma vira, xiste vira e até o que deu certo vira. Então, tudo vira um retorno do recalcado. Vocês entenderam essa noção? Como ela vai abrangendo, o Freud vai aumentando o que estaria sendo tratado como retorno do recalcado? Ou seja, não é só o sintoma, a vida normal também é um retorno do recalcado? Vocês entenderam essa noção? A noção de esquecimento e lembrança, ela vai se alargando de tal forma, de tal forma, e sendo tratada como princípio de psicopatologia, princípio da vida cotidiana, princípio disso, princípio daquilo, que em psicanálise não dá mais para dizer que ela é um modelo. Porque o modelo, ele serve para uma situação ou duas. Quando ele começa a servir para várias situações, ele ganha um estatuto de teoria. E, portanto, retocado, ele ganha uma noção de que ele é alguma coisa. Como se fosse algo, ele erra. ele é algo. E conforme vocês vão, por exemplo, dependendo da pergunta que vocês vão fazendo, vocês podem perceber que vocês mesmos estão tratando o recalcado como algo que existe, que tem concretude, ou seja, vocês mesmos, dependendo da pergunta que vocês fazem, vocês estão tratando o recalcado como teoria, concordam? E lembrando que ele começou como modelo. Ele começa como modelo para responder uma pergunta simples, para responder o que eu faço com o paciente no consultório. Para isso que ele começou, para isso que ele foi desenvolvido. Mas que vocês estão percebendo que ele vai ganhando status de teoria ao longo da obra fora de ano. perguntas do tipo só se trota o recalcado quando ele estiver causando sofrimento implica que você acredita que ele é verdade. Concorda, Sandra? Ele existe, ele tem concretude. Elaboração é uma palavra tardia em Freud, tá, Renata? A gente vai discutir isso no outro seminário de web Recordar Repetir e Elaborar. Se trata no conceito é um sentimento que o sujeito não suportou e fez questão de esquecer e fez um trabalho para esquecer. Elaborar é uma palavra técnica que nós vamos discutir depois. Tá? Tem a ver com o tratamento. Não com o início do recalco. Isso em termos teóricos. É que eu estou chamando a atenção de vocês porque vocês estão tratando a coisa com teoria e vocês não estão prestando atenção. A impressão que eu tenho é vocês continuam tratando a coisa como se existisse. Acho engraçado isso. Como se eu abrisse a cabeça de uma pessoa que caça um recalque. E o que que é recalque do lado de dentro? Ai, que engraçado. Vamos lá. Depois eu respondo essas perguntas mais genéricas sobre a questão do recalque. Por enquanto é só para vocês acompanharem o raciocínio. Vocês estão acompanhando. Vocês só têm dúvidas específicas. E quando o paciente não se lembra ou seja ele tem um sintoma a minha teoria olha agora o que eu estou dizendo a minha teoria diz que ele deve ter esquecido alguma coisa e ele não consegue se lembrar a despeito do tratamento. Ou seja se eu estiver trabalhando com uma teoria ele tem que lembrar. Alguma coisa está acontecendo que ele não se lembra parece que ele tem um esquecimento ele tem alguma coisa a vender. Eu tenho certeza porque a minha teoria diz que se ele tem um sintoma é porque ele esqueceu alguma coisa. Concorda? Agora se eu trabalhar isso como modelo pode ser que eu chegue a brilhante conclusão o meu modelo não serve. Não é que ele esqueceu e ele não consegue lembrar implica que de repente o meu modelo de recalque não serve para isso. Mas o que aconteceu com o Freud especificamente? Ele tratou recalque como teoria como vocês estão tratando ele tratou o recalque como teoria e não como modelo porque o que eu tenho é sintoma seja lá o que a gente chame isso eu tenho a pessoa fazendo assim com a mão parecendo que está tendo um ataque epilético é isso que eu tenho ponto o que dá para ver é isso o resto está na cabeça de quem está analisando então o que a gente acaba tendo por exemplo o Freud no Homem dos Patos um outro seminário de web que eu dei ele faz o seguinte ele diz o seguinte olha como aqui tem um determinado sintoma a minha teoria diz que o que ele esqueceu foi que ele estava se masturbando quando era pequeno e o pai dele pegou isso e brigou com ele o paciente nunca se lembrou disso mas o Freud tinha certeza que o paciente tinha feito isso porque a teoria do Freud dizia que assim aconteceu apesar do paciente nunca se lembrar entender um problema começa a ter um problema epistemológico quando você confunde modelo com teoria captaram essa mensagem? eu pessoalmente não sei o passado do meu paciente eu não sei se foi pego eu não sei eu não sei o Freud sabia ele tinha certeza ele tinha certeza porque a teoria dele permitia que ele soubesse tá eu pensei que teria vindo do abuso da babá mas quem que viu o abuso da babá alguém viu o abuso da babá nem o Freud viu o abuso da babá como é que teve o abuso de babá ninguém viu alguém viu o abuso da babá tinha um personagem eu acho que era do como é que chama não precisa pedir desculpa Marisa era uma provocação tinha um personagem eu acho que do Chico Anísio eu acho que era da Escolinha o cara falava tem prova disso? você tem isso? você viu isso? tem assinatura? quatro vias? não tem não tem porque é lembrança o analista não viu aquilo bom isso é uma questão técnica tem um outro caso clínico que é muito emblemático que é o caso redigido no fetichismo o Freud chega para o paciente e diz o seguinte olha olha filha é a minha teoria me diz não foi exatamente com essas palavras foi mais ou menos isso a minha teoria me diz que você viu sua mãe nua não aceitou que ela não tinha pênis e desenvolveu esse fetichismo mas você viu isso ok isso está no fetichismo a gente vai ter um webinário mais para frente esse ano sobre fetichismo o Freud tratou a pessoa a pessoa piorou e foi parar no manicômio lá no manicômio o médico deu a seguinte entrada botou no prontuário do paciente o paciente tem o delírio de que seus sintomas a sua doença veio porque ele viu a mãe nua aí uma das últimas cartas que esse cara escreveu 20, 30 anos depois ele escreve assim infelizmente eu nunca consegui lembrar na minha vida de ter visto a minha mãe nua ponto louco morrendo louco no hospício vocês entendem o que que pode causar quando a gente confunde modelo com teoria isso é uma questão que vocês precisam ter no radar como eu não sei se ele recalculou Natália eu não sei a teoria diz que sim teoria é teoria esse é o meu ponto difícil a gente desvincular uma coisa da outra tá vendo Vera como é difícil desvincular uma coisa da outra dá uma uma teoria uma pessoa ela sai usando é incrível é incrível vamos lá outra coisa bom qual é a questão do fraude isso está no isso está especificamente no artigo recalque que implica que o que o fraude diz quando ele fala o seguinte olha aquilo que a gente não pode lembrar é porque passou por uma coisa chamada recalque primário e aquilo que é o recalque primário a gente nunca vai ter acesso a gente nunca terá acesso e aquilo que passou por um recalque secundário aí a gente tem acesso então o fraude resolve o problema daquilo que a gente não se lembra desta forma então ele divide o recalcado em duas partes o primário que fundaria o inconsciente e o secundário que é o que permite a lembrança então aquilo que era um vira dois entenderam esse conceito e qual é a função dele também é permitir que a noção de rico a quarto continue mas eu consigo diferenciar aquilo que nunca vai ser recordado daquilo que pode ser recordado tá um outro conceito que o Freud vai colocar também para explicar porque as pessoas não se lembram de tudo é o conceito da rocha da castração ou seja tem um ponto na castração onde dali para frente o sujeito ele não consegue passar tá isso está em análise terminável e interminável e por último o Freud aceita que tem coisa que a gente não vai o paciente não vai lembrar e ele diz nós temos que lembrar pelo paciente a gente tem que usar os nossos recursos teóricos e lembrar e cobrir as lacunas do que o paciente não lembra com a nossa teoria tá isso ele termina em construções em análise ou seja ele a noção de lembrança vocês podem ver construção em análise de 1940 ou seja eu estou dizendo de 1895 a 1940 a noção de esquecido e lembrança se mantém na obra freudiana tudo bem? Gaultier não sei nem se existe recalcado meu querido como é que você quer que eu saiba se tudo que está no conceito é recalcado ou não é se eu não sei que ele existe se eu tratar ele como modelo aí piorou é a mesma coisa que eu disser para você olha o útero de uma mulher é um animal que se você não alimentar ele ele sai andando pelo corpo aí você diz para mim mas se eu comprar ração de gato funciona? eu ouço uma pergunta parecida com essa só foi para você entender que sexo causa histeria para isso que tem a história do animal não é para dar ração de gato porque se você falar da ração de gato você está dando uma concretude a um modelo entenderam? é sutil essa diferença quando eu trato o recalque como teoria e quando eu trato o recalque como modelo e como modelo ele pode ser útil ou inútil se eu já começo a discutir não mas no inconsciente o recalque eu já estou teorizando o recalque implica que eu já estou teorizando ele eu já assumi ele como real e já começo a desenvolver isso e eu não sei se ele é esse aqui é o modelo o modelo é muito mais simples de a gente assumir que ele é uma teoria da psicanálise é muito mais fácil de eu assumir na psicanálise ele é uma teoria ele existe mesmo? opa opa se passar no Petscan acha opa deixa eu ver algumas o que eu vou seguir bom eu vou terminar já vou abrir para essas discussões o seguinte ponto a escola francesa eles tendem a trabalhar o recalque como teoria ou seja é uma coisa que existe é real e ponto a escola francesa tende a trabalhar o recalque como teoria ou seja os maiores desenvolvimentos teóricos acerca do recalque vocês vão achar em atores franceses sintoma X é recalque sintoma X é recalque sintoma é recalque na maioria das vezes você vai ter um excelente desenvolvimento do conceito de recalque como teoria isso a escola francesa é craque na escola inglesa e americana inclusa a noção de recalque é mais próxima a modelo ela não é teórica ela não vai ganhando status teórico e vai acontecendo uma segunda coisa por exemplo Melanie Klein vai usar a noção de recalque até 1933 a partir de 1935 isso quase que desaparece do vocabulário da Melanie Klein o Winnicott praticamente não trabalha com a noção de recalque ele vai dizer que recalque para ele é uma dissociação é uma dissociação é 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 isso que ele vai descrever recalque para o Winnicott descreve recalque dessa forma é uma dissociação de fundo ambivalente e ansiedade persecutória portanto eu posso pressupor que existem dissociações cuja ansiedade não são persecutórias portanto acabou a noção de recalque a partir daí então em Winnicott praticamente você não tem muita noção de recalque em Bion piorou tá Bion vai fazer uma outra modificação ele vai ele vai fazer uma série de desenvolvimentos chega lá em 65 ele diz o seguinte olha ele cria a teoria das transformações e a noção de recalque vai entrar para uma coisa chamada transformação em movimento rígido que não é recalque é uma outra coisa mas que engloba a noção de recalque tá então é a escola inglesa tratando o recalque como modelo permite que ela tenha uma maior flexibilidade com ele e desenvolva outras noções que não e o recalque acaba não sendo uma noção fixa dentro da escola inglesa como é uma noção fixa na escola francesa isso acaba acontecendo tá por isso que eu estou insistindo na questão do modelo porque isso isso diferencia muito para mim as duas escolas a inglesa e a francesa tá onde uma a noção ela fica um pouco congelada por ser trabalhada como teoria e na outra ela ganha uma flexibilidade muito maior porque é trabalhada como modelo tá então isso acaba acontecendo depois de Freud com a noção a noção de recalque tá vocês entenderam isso e por que eu insisti nessa diferença e aí na inglesa ganha outras outras nuances outras coisas porque passa a ser trabalhado como modelo muito obrigado e até o próximo encontro um abraço a todos